Oi, tudo bem? Deixa eu começar rapidinho. Eu sou Priscila. Tudo bem? Tudo bom? Você? Eu sou Ricardo. Ricardo, nunca te vi por aqui. Não é do bairro, né? Não, não. Tá só passando. Ricardo, sabe o que que é? É que assim, eu tô sozinha em casa, né? E eu comprei uma calcinha nova. Uma calcinha, sabe? Sim. E eu queria uma panela masculina, sabe? Pra dar opinião mesmo. Quer ver? Quer ver minha calcinha? Quero. Quero. Eu tô sozinha, então rapidinho. Vamos rapidinho. Vamos rapidinho. Pra mim? Vem cá. Aqui, ó. E aí? É bonitinha? Você me disse que ia estar com a calcinha vestida? Não. Falei que ia estar com a calcinha vestida, não. Falei pra você me dar uma opinião da calcinha que eu tinha comprado aqui. Que bonitinha, né? Não é bonitinha? Ah, brincadeira. Você me para lá na rua pra ver isso aqui? E você queria ver o que, meu filho? A calcinha no seu corpo, né? Eu quero abrir e tirar ela de você. Eu tava... Ô, gente. Ai, que sem vergonha. Oi, moço. Oi. Oi. Tudo bem? Sou a Priscila. Prazer. Anderson. Anderson? Anderson, deixa eu te falar. Eu nunca te vi por aqui. Você não é daqui, é? Não. Não, né? Ah, eu sabia. Então, sabe o que que é? É que eu tô... Eu tô sozinha aqui em casa, né? E eu comprei uma calcinha. Ah. Uma calcinha, sabe? Sim. Uma calcinha. E eu queria montar umas colinas, assim. Queria que você desse uma olhadinha. Topa dar uma olhadinha na minha calcinha? Bora? É? Posso te mostrar, então? Pode. Vamos subir lá? Vamos. Vem cá. Gostei pra mim? Olha só. Tem várias calcinhas aqui. Essa daqui é a nova. Olha que bonitinha. Aqui eu lavo sempre antes de usar, né? Pô, você tá tirando, mano? Essas calcinhas que você tá falando? É, essa aqui é a calcinha que eu comprei. A nova. Porque eu queria que você falasse bonitinha. Pô, tá tirando. Você tem que fazer, não, mano? Ué, moço... Por que você não falou que ia me... Você não falou que ia me dar uma opinião? Você gostou? Ah, essas calcinhas... Sendo que não é pra você, filho. Não é pra você, não. Ah, brincadeira o quê, ó? Vai, vai, vai embora. Vai, vai. Só reclama.